Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as melhores máscaras que eu analisei e considero que possa ser boa antes mesmo de testar. Claro que essa opinião pode mudar quando eu for testar realmente. E é por isso que no final desse vídeo eu vou escolher 3 máscaras pra comprar de todas essas que eu vou mostrar pra vocês. Uma de cada etapa do cronograma e mais pra frente eu vou trazer resenha pra mostrar pra vocês se eu realmente gostei ou não. Vamos começar pela etapa de hidratação. A primeira máscara da etapa de hidratação é da marca Treceme, que é a pró-hidratação ativa. Os ativos delas são biotina e panthenol. E panthenol é um ativo hidratante, muito bom pro cabelo. Ela promete ser uma máscara de tratamento intensivo pra cabelos ressecados. Só que vendo na parte de trás eu vi que essa biotina e panthenol estão um pouquinho mais pra trás, assim lá quase pro final da composição. Então como eu usaria ela? Eu usaria intercalando com uma máscara de tratamento. Uma que seja um pouquinho mais potente. Aí na próxima lavagem eu colocaria essa máscara aqui pra intercalar. A máscara é liberada e o valor dela atual de agora tá R$14,70. A próxima máscara é uma exceção porque ela tem aqui já, eu já testei. E ela é maravilhosa. É uma máscara de hidratação. E ela tem os ativos de estrado de aloe vera, que é a babosa, e o óleo de coco. Mas ela se encaixa na hidratação. Ela é pra cabelos danificados e pode ser usada semanalmente. Eu usei e aprovei. Olha só, tá quase na metade. Tá um pouquinho acima da metade. E tem dois meses que eu comprei ela. Ela ainda tá cheinha, ó. Tá praticamente aqui. Ela é muito boa. Eu tava com o meu cabelo bastante destruído durante bastante tempo. E eu usei ela pela primeira vez. E ela recuperou no mesmo dia. Eu amei o resultado. E na próxima lavagem, depois que eu tinha lavado, ela ainda tava com o efeito dessa máscara. Então assim, super aprovado. Ela é uma máscara liberada. E o valor dela atualmente está R$30. Eu achei um valor super acessível. Porque essa é uma máscara muito boa mesmo. É uma máscara que eu sempre vou ter aqui comigo. E eu vou sempre repor ela. Essa máscara é uma máscara que eu tô, ó, há muito tempo querendo comprar ela. Porque ela tem um ativo principal ali. Que é a babadeira da Glatten. Ela é uma máscara com extrato de babosa e aroeira. Ela promete aqui hidratação instantânea e crescimento saudável. Além de dar brilho espelhado. Isso é o que tá no rótulo da embalagem. Ela tem esse frasco aí, que é um, acho que é pump que se fala. Que eu acho muito boa essa proposta de embalagem. Porque você não precisa ficar botando a mão lá dentro da máscara. Ou até com a colherzinha. Eu acho que isso aqui é bem mais prático. Você dá aquela apertadinha, né? E sai direto na sua mão. Acho super prático. Além disso, ela tem outras vitaminas aqui do lado na embalagem. Tá escrito vitamina B6, B3 e várias outras. Ela também é uma máscara liberada. E o valor dela atualmente está R$45. Eu acho um valor bom sim também pra essa máscara. Porque ela é bem focada no ativo de babosa. Eu acho que ela deve ser bem concentrada. Então assim, essa aqui é uma das que eu tô de olho. Não sei se eu vou comprar ela. Mas ó, eu tô muito tentada a pegar ela sim. Ah, um detalhe. Eu usaria ela como máscara de tratamento. Por exemplo, se eu tivesse a morte súbita e a Glatten de babadeira, de babosa. Eu usaria uma ou outra. Eu não colocaria muito próxima. Tipo, usaria essa. Na outra lavagem, usaria a babadeira. Eu daria um espaço. Usaria ela como um tratamento profundo mesmo. Não sei se é esse o resultado que ela traz mesmo, né? Mas eu acho que ela dá sim. Agora vamos pra etapa de nutrição. E a primeira máscara que eu vou mostrar é de uma marca que eu tô querendo experimentar há muito tempo. Que é da marca Soul Power. A máscara se chama Power Black Master Mask. É uma máscara de nutrição que tem diversos ativos variados. Tem ativos também de hidratação e reconstrução. Mas eu senti que o foco dela mesma é em nutrição. Tem manteiga de karité, manteiga de manga, óleo de coco. Tem colágeno vegetal, queratina, glicerina. Então assim, tá bem variado. Mas o foco realmente acho que vai ser a nutrição. O valor dela atual tá de R$25,90. Acho um valor que tá legal pra o que ela promete. E acho que essa máscara também vai ficar na etapa mais de tratamento. Acho que ela vai cumprir bem o que ela promete. Será? Você já experimentou essa máscara? Deixa aqui pra mim nos comentários. Gente, atenção. Atenção aqui nesse momento. Eu tô trazendo esse monte de máscaras aqui. Mas não é pra incentivar você a comprar todas elas. Eu pretendo comprar todas elas futuramente. Não vou comprar tudo de uma vez. Mas vou comprar elas pra testar pra vocês. Pra vocês fazerem uma boa escolha. Só compre o que fizer sentido pra você. Eu não incentivo o consumo excessivo, tá? Eu acho que você não deve ficar comprando um monte de cremes diferenciados só porque uma blogueira, uma influenciadora tá dizendo. A nossa intenção aqui como influenciadora, o meu objetivo, é te ajudar a escolher o melhor pra você. Pra te mostrar quais máscaras mais dão certo em mim e em outras pessoas também. Porque eu vejo avaliações de outras pessoas também. E que você faça uma boa escolha, né? Pra não comprar uma máscara que, pô, não funciona pra quase ninguém. A próxima máscara de nutrição é da Elcev, Cachos Longos dos Sonhos. Ela tem ativos de ácido hialurônico. Acho que esse ativo entra na etapa de hidratação. Mas ela tem também óleo de rícino. Então por isso que ela tá dizendo aqui que é um tratamento nutritivo. Acho que ela se encaixa, gente, numa etapa mais de manutenção. Achei que a composição dela é bem mais levinha. Eu usaria ela intercalando com o óleo, né? Uma humectação ou uma máscara de nutrição um pouquinho mais potente. Eu usaria ela e depois, numa outra lavagem, usaria essa aqui. E ela também é bem acessível. Ela tá custando hoje R$20,50. Todas as máscaras que eu tô trazendo aqui, elas foram muito bem avaliadas na internet. Assim como essa também. E eu escolhi essa aqui pra colocar na lista por causa do valor acessível dela. E também porque é uma marca, né? Famosinha aí, renomada. Então eu confiaria em comprar ela pra essa etapa mais de manutenção. Por isso que eu coloquei ela aqui na lista. A próxima máscara é muito acessível também. É da Seda by Raiza. E ela tem uma proposta de pós-dano e nutrição. Tem os ativos de mel e óleo de abacate. Essa questão de pós-dano, ela tá escrita aqui, ó. Que proporciona brilho e condicionamento aos fios depois de exposição. Ao calor, como chapinha e modelador. Por isso que ela tem essa proposta de pós-dano. Mas ele tem esses ativos de nutrição, né? Que é o óleo de abacate. O valor dela tá muito acessível também. Tá R$9,25 atualmente. Eu usaria também ela como uma máscara mais de manutenção, né? Mesma coisa da outra. Usou uma máscara mais potente? Quer uma manutençãozinha leve? Vai lá e usa essa. Ou então presta a proposta que ela tem, né? De reparar danos. E ver se dá bom ou não. Ela é uma máscara muito acessível. Eu teria ela na minha lista também. Lembrando que os links dos produtos que eu tô falando aqui vão tá tudo aqui na descrição. Pode ficar tranquilo pra você ver lá só no final. A próxima máscara é da marca Haskell, que é a manteiga hidratante de murumuru. Apesar dela tá escrito aqui, é manteiga hidratante. Ela é de nutrição. Porque o principal componente dela é manteiga de murumuru. Aqui diz que ela é liberada. Tá dizendo que é sem parabéns. Mas eu vi um comentário de uma pessoa falando que tem silicones. Então ela não é liberada pra low pool. Mas pra low pool ela é liberada. Ela tá escrito aqui até na embalagem que é sem parabéns. E sem corante. E é um produto vegano também. Essa máscara tá no valor de 36 reais. A próxima máscara é uma forte concorrente dessa anterior. Que é da Lola Cosmetic de novo. Que é uma equitação de oliva. Esse ativo é o azeite de oliva. E olha gente, eu acho que ela vai me dar um bom resultado de tratamento. Eu acho que ela é bem focada, concentrada nesse azeite de oliva. Só que assim, a outra. Ela tá 37 reais hoje. Enquanto que a manteiga de murumuru tá 36. A diferença é que uma tem 200 gramas. Que essa é da Lola. E a outra tem 500 gramas. É um real mais caro. Aí sim, eu fico em dúvida, né? Qual que é o que eu escolho. Porque as duas podem ter esse resultado bastante forte de tratamento. E é o que eu tô procurando no momento, gente. Eu quero uma máscara bem potente de nutrição. Pro meu cabelo ficar bem brilhoso. Essa máscara da Lola é liberada também. E eu vou decidir aí pra frente qual que eu vou escolher. Da manteiga de murumuru ou ela. Agora vamos pras máscaras de reconstrução. A primeira da lista é da marca Lola. Eu tô bem fã dessa marca. Experimentei uma máscara só. Mas, ó, eu gostei tanto. Que eu quero experimentar todas as outras que ela tem também. A primeira aqui é de reconstrução, né? De Argan Oil. Apesar dela ser um óleo, assim, óleo de argã. Eu vi que ela tem efeito reconstrutor. Ela é liberada também. E o preço dela hoje tá 17,90. Olha, eu achei um preço muito acessível. Porque é uma marca boa. Eu vejo os comentários das pessoas. As pessoas gostam muito. E pode ser que dê efeito de tratamento também. Essa máscara é um pouquinho mais cara. Mas eu usaria ela pra um caso de extremo dano. Se eu tivesse tratado meu cabelo quimicamente. Ou fizesse um alisamento. Enfim, meu cabelo tá bem danificado. Eu usaria ela. Que é a Eudora Ciage. Reconstrói os fios. Acho que ela pode ser uma máscara de tratamento intensivo. Ela tem os ativos de óleo de argã e queratina. Ela também é liberada. E o valor dela hoje tá 59,90. É um valor um pouquinho mais caro. Mas é o que eu falei. Se eu tivesse com meu cabelo detonado. Eu recorreria logo a um creme um pouquinho mais caro mesmo. E pagaria nessa aqui da Eudora. Vamos pra uma máscara um pouquinho mais acessível? Essa aqui eu provavelmente escolheria. Porque meu cabelo não tá tão danificado. Mas eu gostaria de ter uma máscara de reconstrução. No meu kit de cuidados também. Que é a marca 3CB. Reconstrução e Força. Ela tá escrita aqui que tem proteína, colágeno e aminoácidos. O valor dela atualmente tá 14 reais. Muito acessível. Acho que vale a pena ter essa aqui também. Pra fazer uma reconstrução assim um pouquinho mais leve. Caso seu cabelo esteja saudável. É uma boa opção. E ela também é liberada. Essa máscara também é da marca Haskell. E ela é o cavalo forte. Apesar dela tá escrita aqui ó. Máscara de hidratação. Ela tem uma proposta diferente. Tem uma proposta de força. Tá dizendo aqui que é pra cabelo quebrar disso. E tem os ativos de biotina, panthenol e queratina. Então eu acho que ela vai se encaixar na etapa de reconstrução. E eu já vi outra pessoa também falando que tem bastante efeito de reconstrução. Por exemplo. Aqui na descrição tá escrito ó. Conta com ativos que reconstroem e hidratam a fibra capilar. Ela tá bem focada nessas palavras que reconstrói, que dá força. Então eu colocaria ela como uma máscara de reconstrução. E uma máscara também caso meu cabelo tivesse um pouquinho mais detonado. Não extremamente. Não sei né. Tem que testar. Mas eu compraria ela sim caso meu cabelo tivesse bem enfraquecido, quebrado. Não é o caso agora. Eu queria muito comprar essa máscara. Porque a descrição dela aqui me convenceu. Mas eu vou deixar ela pra depois. Mas tá aí a indicação pra caso seu cabelo estiver precisando de uma ajuda. O preço dela atual é de R$ 49,60. E ela é liberada também. Embora essas máscaras sejam um pouco mais caras. Quando ela é de um tratamento forte e potente. Ela vai acabar tendo um custo-benefício bom. Porque essas máscaras potentes não é pra você ficar usando toda semana. Você usa ali até você recuperar o seu cabelo. E depois você vai usar, sei lá, duas vezes por mês. Então vai render muito. O preço no final acaba compensando. Pra você que fica comentando aí. Indicação de produto pra cabelo fino. Esse produto é maravilhoso pra isso. Que é a Lola Densidade. Ela tem proposta pra cabelo fino e problemas com queda. E olha o nome da máscara. Densidade, né? Então ele vai encorpar o seu fio, né? Vai fazer uma restauração ali. E ela tem os ativos de barbatimão, niacinamida e baicapil. Acho que é assim que se fala, né? Ela dá a proposta de cabelos mais fortes e resistentes. Achei o preço dela bem acessível também. Tá R$ 21,50. E ela também é liberada. De todas essas que eu mostrei pra vocês, eu já escolhi as minhas três favoritas. Que eu quero testar aqui pra vocês mais pra frente. Que são a de hidratação. Eu escolhi aquela da Treceme, que é um pouquinho mais acessível. Já que eu tenho da Lola, que é um pouquinho mais potente. Essa aqui deu R$ 14,69. A de nutrição, eu escolhi aquela que eu queria. Que foi a da Lola, de umectação de oliva. Eu acho que essa aí vai ser bem potente. E ela foi R$ 37,29. E a de reconstrução, resolvi escolher a de densidade da Lola Cosmetics. E ela foi R$ 23,90. O total deu R$ 75,00. E o melhor de tudo, gente, é que eu consegui frete grátis nesse site aqui. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês. A maioria dos produtos desse site são frete grátis. Então assim, eu tô comprando direto aqui. Vocês podem até ver aí do lado que eu comprei os outros produtos. A morte súbita. Vários outros produtos. Eu compro tudo nesse site. Agora eu vou ter certinho uma máscara pra cada etapa. E eu sei identificar o que o meu cabelo precisa. Você sabe identificar o seu? Pode ser que você esteja usando uma de hidratação. Mas o seu cabelo tá precisando de uma nutrição. Eu já gravei aqui pro canal um vídeo ensinando passo a passo como identificar o que o seu cabelo precisa. Você vai gostar muito desse vídeo. Tá fazendo o maior sucesso. Se você quiser saber, é só você clicar aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.